Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal do Brasil de BR, o seu melhor canal aí do mundo mobile. Família, vídeo de hoje, vamos tá conversando aqui sobre um tema muito pedido aqui no canal e pouca gente vai saber, é... Assim, quase todos tiveram esse problema aqui dentro do jogo e eu vou tá explicando aqui pra vocês sobre esse tema. Então, quero que você deixe um comentário logo depois se esse vídeo te ajudou também, beleza? E logo depois sugere um outro tema de vídeo aí também que você esteja em dúvida ou então um tema que você pesquisou no YouTube e não encontrou. Deixa aí um comentário que se eu tiver a solução ou então eu vou dar um jeito de trazer esse tema pra vocês, beleza? Rapaziada, vídeo de hoje, eu vou tá fazendo aqui um vídeo pra vocês aí que não sabem como liberar algumas peças que estão bloqueadas dentro do Caxia Street. Como assim do bloqueada, rapaziada? Eu vou mostrar aqui pra vocês aí que tem sim igual, é... tá ali na capa do vídeo que tem umas peças que ficam bloqueadas, ou seja, ele impede ali a extensão necessária. Eu vou explicar aqui pra vocês como que vocês conseguem desbloquear elas. É muito fácil e muito rápido, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo. Rapaziada, uma ótima maneira pra eu tá explicando aqui o tema do vídeo aqui pra vocês, eu vou ter que tá vindo aqui numa loja de pintura. Que no caso é onde a gente faz as instalações de body kit e tudo mais aqui dentro do jogo, nessa parte. Você vai vir aqui em qualquer loja de pintura, ou também oficina de estilo, seja lá como você quiser chamar. Aqui, rapaziada, ele já dá um breve resumo aqui, vamos passar, vamos passar isso aqui. E vamos aqui, ó, galera, você vem em chassi, você vem em kit de chassi, e aqui, ó, você instalou o kit de chassi, certo? Ou então não instalou. Aí você vem aqui no capô, ó, você vai vir aqui, galera, ó, tá vendo ali, ó? Pra esses outros kits aqui, ó, você consegue instalar, tá vendo? E já pra esse outro aqui, galera, que pede extensão ali, ó, extensão estoque necessária, Ou então extensão, é, The Master, tá vendo ali, ó, que ele pede. Aí o que você vai fazer, ó? Você vai vir aqui, instala esse daqui, certo? Beleza? Instala aqui. Aí você volta, rapaziada, e clica aqui de novo, ó, e vem aqui no para-choque. Tá vendo ali? Que agora ele tá pedindo a versão estoque, ou então a versão ProFlow. Tá vendo ali que são duas? Galera, você tem que entender o básico disso daqui, que é o seguinte. Cada kit, galera, ele foi feito pra cada peça, certo? Certo. Então, essas peças que tão aqui, ó, tipo aqui pro final, esse ProFlow, agora eu vou instalar o ProFlow ali pra vocês entenderem, ó. Vou vir aqui, ProFlow. Aí você vem aqui, ó, para-choque dianteiro. Tá vendo? Ó, o Drift Master já não tá liberado. Já o Pro tá liberado aqui. Só que o estranho é que ela tava mostrando dois Pro, né? Aqui ele só tá mostrando, quer dizer, dois ProFlow, né? Aqui ele só tá mostrando um. Eu acredito que seja esse daqui, ó. Por mais que ele seja slide, acredito eu que seria essa a pronúncia aqui da marca, ele deve ser esses dois que tá contabilizando. Vamos tentar aqui, ó, o estoque, ó. No estoque, se a gente vir aqui, a gente tem o RT, tem o X e tem o bar. Seriam três aqui, então, né? Ó, vamos dar uma olhada ali, ó. Ó, o ProFlow tem dois, o Drift Master, quer dizer, o The Master tem dois. E o que mais tem aqui seria o estoque, né? O estoque tem um, dois, três, quatro, né? Vamos voltar aqui, vamos vir pro ProFlow ali, vamos conferir agora aqui, ó. Ó, se a gente olhar aqui, ó, o estoque tem um, dois, três. Então, é isso daí, galera. É um pouco confuso, mas vamos lá. Se você pega um carro e você instala um kit, esse kit aqui, ó. Vamos lá, vamos comprar aqui o ProFlow novamente. Beleza, comprei o ProFlow. E você quer instalar, rapaziada, um capô que ele é do The Master, algumas peças vão dar certo, outras não. No caso do para-choque, galera, você não consegue instalar um The Master, entendeu? Um para-choque do The Master, porque ele é totalmente fora do comum e não acompanha, talvez, o mesmo designer, tá? Então, pode acontecer de você ver uma peça ou outra ali, parecida. Eu vou pegar um outro carro pra dar um exemplo melhor, segura aí. Rapaziada, troquei de carro aqui, ó. Você vai vir aqui no kit de chassi e vocês vão ver que eu tô com o Street X instalado. Você vem aqui no capô, ele é compatível com todos esses capôs. Você vem aqui no para-choque, ele é compatível com o CBW, mas ele não é compatível com o kit RT. Tá vendo, ó? Se você vem aqui no chassi, agora você clica aqui no RT e vem aqui no para-choque. Tá vendo que o RT liberou agora? Agora, se você vem aqui, ó, você pode ver que ele não é compatível com outros kits estoque e nem mesmo com o kit Street X. Ou seja, galera, pra você liberar essas peças, você nada mais, nada menos, tem que escolher um kit. Dependendo do kit que você escolher, tipo, ó, eu tô usando aqui agora atualmente o Street X. Dependendo aqui do para-choque dianteiro, traseiro ou outras peças, você não consegue liberar. Por quê? Por causa de você ter escolhido um kit de carroceria. Beleza? Kit de chassi. Vamos colocar o estoque aqui, ó, vamos ver se tem alguma desses daqui. Ah, não. Não tem nenhum ali que libera o chassi ali pra gente poder personalizar. Mas esses dali que estão bloqueados, galera, infelizmente é a CarX que bloqueou. É diferente desses daqui que estão bloqueados nessa barrinha aqui que eu estou movimentando. Agora, nessa barrinha aqui, galera, é diferente. Isso daqui, o tutorial, querendo ou não, não é pra essa barrinha quando tá bloqueado 100%, porque depende muito do kit e depende da CarX de ter liberado esse kit ou não. Porque, ó, aqui vocês podem ver todos esses kits. Todos eles, eles estão bloqueados. A porta e o chassi. Você não consegue personalizar. Porém, dependendo de outros carros, você consegue sim personalizar a porta e o chassi. Mas isso varia muito e não são todos os carros que têm essa compatibilidade, vamos dizer assim. Ó, galera, aqui a gente pode ver a mesma coisa, ó. Aqui você só é compatível com o estoque ou então com o street. Aqui a mesma coisa, ó, você é compatível com o CBW, tudo aqui. Aí tem ali o estoque ali, ó, que ele tá dizendo ali que ele precisa pra poder instalar, ó. Vamos voltar ali e vamos dar uma conferida, ó. Aqui no estoque, provavelmente, é esse aerofólio original ali do carro. Vamos vir aqui, cadê, ó? Porta-mala. E ali, ó, ele é compatível com esses todos aqui. Ó, inclusive, ó, esse daqui que ele tem a luzinha, eu acho que não são todos os kits que são compatíveis com essa luzinha, ó. Vamos colocar o street e vamos vir aqui, ó, no porta-mala traseiro e vamos ver ali se ele é compatível com aquela luzinha. Olha lá, tá vendo? Ele não é compatível com aquela luzinha, não sei porquê, mas isso daí já é problema da KX de ter deixado isso. Aquele estoque ali necessário, provavelmente, é aquele que vem essas luzinhas ali atrás. Então, se você queria essa luzinha e não consegue instalar, é essa a explicação, tá, galera? Esse era o vídeo que eu queria mostrar aqui pra vocês. Pra vocês aí que estavam na dúvida, quero que você deixe aqui também um comentário depois, dizendo o que que te ajudou, se te ajudou ou não. Se você já tinha pesquisado esse tema no vídeo no YouTube e não tinha encontrado, porque, né, não são todos os canais aí que pensam em todos os detalhes. E eu gosto de olhar todos esses detalhes e dar uma atenção aí pra vocês nos comentários quando vocês deixam aí sobre esses temas que vocês estão na dúvida. Então, se você tiver outra dúvida aí em relação ao KX Street ou outro tema aí, deixa um comentário que eu vou tá fazendo o vídeo se eu tiver a solução pra vocês. Mas se eu não tiver, pode ter certeza que eu vou dar um jeito de conseguir pra vocês, beleza? Então é isso, rapaziada. Deixa o seu like, deixa o seu comentário principalmente aí sobre a sua opinião. Se esse vídeo te ajudou, manda pro teu amigo aí que também tá na dúvida que ele é iniciante. Manda pra ele aí que ele vai poder entender certinho como é que funciona o jogo. É nóis, rapaziada. Vou ficando por aqui. Esse era o vídeo aí pra vocês. Tão junto, valeu. Fica com a tela final e vou deixar uma playlist completa aí de outros vídeos de KX pra vocês maratonar. Fui! Fica com a tela final e vou deixar um dia.